A verdade ficou o Palmeiras, que todo mundo achava que era o Atlético, inclusive eu, mas parabéns ao Palmeiras e o Flamengo, que é um time que faz o gol, quer fazer o segundo, quer fazer o terceiro, só que tem uma coisa, é um jogo só, e é no Uruguai. Então é muito difícil saber quem vai ganhar, que o empate vai para os pênaltis. É um jogo extremamente difícil, mas eu vou torcer para o Flamengo.